Galera, antes de eu começar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês Que, tipo, nos outros vídeos, tipo, nos outros vídeos, tá em HD Pois esse vídeo vai ser Full HD, então eu espero que eu curte esse vídeo com Full HD Porque, ó, deu muito trabalho Fala, galera, belezão E hoje, galera, vou, não, não, a gente tá na cursa de 8, tipo, breit, peraí Destao Olivia vaca Ó a girl a place que choiuu o á o rio o tch bote ea o tch o tch o tch Oxi Oxi, velho, mas ela Oxi, não, pera, as a Oxi, velho, a água já está boa, não, pera Oh, não Oh, não É sério? Eita, moleque Sim, não corra Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ah, quer saber? Onde é que fica, mano? Onde é que fica, mano? Onde é que fica a situação? Ah Vai, o GPS Agora eu vou saber, mano Mas eu posso chegar Eita asada, moleque Vai Vai, bicho Eu não posso chegar Eu não posso chegar Eu não posso chegar Eita asada Não, não, não Ou não Eu não posso chegar Eita, mas esse aqui vai estar pesado, hein? Vamos ver, é agora? Acorda, já está pesado. E beleza, tirei. Não tem ideia, ó. Eita, é. Eita, é isso aí, bora sair do bicho. Ah, talvez faz os jogos, fascina, maratona, jogos, papapela, amigo. Pera aí. Galera, tá de noite, então. Bora jogar no filme game, bora. No filme game, só bora. Bom, como o aranja é... Como o aranja... Ó, mesmo, o aranja é minha cor pra direita, então. Então, eu vou olhar a tela. Pronto, beijo, o meu personagem vai estar com essa roupa. Eu não sei o que eu vou deixar da roupa. Começaram a ler bozinha em breve, papapá. Ai, galera, vai começar o bicho. Vai começar o bicho. Então, meu, como é que se escreveu? Mes armazinho de caixa. Não, pera. Eu acho que eu conheço o lugar, mano. Eu acho que eu já apareci nesse mapa aqui já uma vez, hein, gente. É só caixa, então. Cuidado, porra. Ai, moleque. Não, 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 é só, é só, é só. Eita. Lá vai ouvir a uma caixa. Não, 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 não. É difícil, tá difícil, aí. Eita, moleque. Não, 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 não. Timo, até foi pra agregir aqui. Timo, até foi pra agregir aqui. Timo, até foi pra agregir aqui. O que é que é isso? É isso aí? É isso aí? O que é isso? Talvez vivemos Talvez vivemos Olha a minha dancinha da vitória Mais uma jogada? Tá bom então Só bora Só bora Outra jogada Vai começar mais uma partida Só desse game Então Só bora Eu demo Toda hora Toda hora eu preciso ficar Gastando gema Toda hora eu gasto Eu não vou gastar gema Nada dessa vez Eita Sobrando Não pera Eu acho que tem que E aí, então, só o início desse vídeo, a nova nova sede. E aí, o cara da yoga, o cara da yoga. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Boa! Pois, que isso é um bicho. e aí e aí e aí Eu espero que os zumbis venham. Vamos proteger os zumbis. Esse é um alimento difícil. Isso é muito ruim. Ah, tá bom. 5,9,5,8,5,8,6,7 4,如果 wes 10 para baixa Está agora e sem zoeira chromosome 9,8 17,8 21,8 22 agora corre bicho vou saber mais uma vez sobreviver mano mais uma vez conseguimos saber fazer aí mais uma vez né Eita moleque especialista do virão de novo tá vai vamos mais uma partida de novo nesse mercado mano meu Deus qual é o outro lugar a escola mesmo lugar não velho meu Deus pra que mesmo lugar e vamos a velocidade no Brasil que talvez esconder mais rápido é só bom vai Oxe mas não é sério é sério isso é só zumbi velho meu Deus o zumbi aqui no jogo Oxe velho tá bom então beleza onde tá chato talvez ouviu aqui que esteja mas pera aí eu acho que tá... não pera ah opa não pera opa 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 não pera no pera oh pera 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 opa ai tá Não, 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 para, te dois me chitou. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois... Tchau, tchau. 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 É isso, tchau. Tchau, tchau.